E aí, pessoal? Finalmente vim trazer pra vocês uma decoração simples para as unhas dos pés que vocês tanto estão me pedindo. Aqui eu já adiantei minhas unhas, já cortei, já lixei pra deixar retinho e já limpei também. Como vocês sabem, eu não sou de tirar cutículas, né? Então eu só dei uma empurradinha e na frente dos meus dedos eu tiro aquele excessozinho de pele, tá? Só na frente, vocês podem ver que até nesse cantinho aqui eu dei uma comidinha, né? Feriu um pouquinho, mas nas minhas cutículas eu não tiro, só empurro, tá? Agora aqui eu só vou fazer um polimento aqui com vocês rapidinho, porque tá precisando, já faz um tempinho que eu não dou uma polida nas minhas unhas, então eu vou fazer um polimento rapidinho com vocês aqui e já convido vocês pra deixar o joinha aqui no vídeo e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, hein? E aproveitando, meninas, eu vou indicar pra vocês o curso de manicura iniciante da Fábio Cardoso, que muitas aqui no canal já conhecem. Nesse curso vocês irão aprender desde a cutilagem fundinha, que muitas clientes amam, vão aprender também a deixar os pés perfeitos, uma esmaltação sem mancha e até como ter agenda sempre lotada. Além de ter um grande suporte que irá deixar vocês cientes de como divulgar o trabalho, o valor certo a cobrar, que muitas têm dúvidas. É um curso completo e eu tenho certeza que pra você que está iniciando, será um investimento maravilhoso e que irá te trazer grandes resultados, com certeza. Ao terminar o curso, vocês serão profissionais capacitados e terão um certificado profissional. O curso é seguro e o link que eu vou deixar pra vocês no box de informações é confiável, tá? Então dêem uma passadinha lá e confiram. Voltando à nossa decoração, depois do polimento eu sempre aplico uma base, essa que eu tô passando é a base de cetim da marca Belia, né? Que vocês sabem que é a marca que eu amo, que eu sempre utilizo aqui nos meus vídeos. Vou passar em todas as minhas unhas, pra gente não ter aquele probleminha de amarelamento das nossas unhas, né? Pessoal, eu vou confessar uma coisa pra vocês, que eu não sou de fazer as unhas dos pés, tá? Eu prefiro deixar só na basezinha, mas por vocês eu vou fazer. Como eu vou fazer uma francesinha no pé, antes de passar a renda, pra poder selar e não deixar manchar, como de costume, como vocês sabem, é bom passar um esmaltezinho cintilante e esse que eu tô passando aqui é o Samba da Risqué, tá? Mas você pode passar um outro que você tenha, que chegue no tom da renda, tá? Não passe um cintilante muito amarelado, porque não vai ficar legal. Passe sempre um cintilante mais clarinho, chegado ao prata, pra poder ficar bem clarinha a sua unha. Passe sempre um cintilante. Eu passo apenas uma camadinha em cada unha, porque eu acho que já dá um resultado bom. Geralmente, quando eu faço nas unhas das mãos, eu costumo passar uma camada do cintilante, uma camada do renda, depois passo o cintilante de novo e depois o renda. Porque eu acho que fica muito manchado, não sei por que fica muito manchado nas unhas da mão, mas... Agora eu vou utilizar esse riacho doce aqui, o renda da Belia, e vou passar duas camadinhas em todas as minhas unhas. E aí 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 Pra fazer a francesinha, eu utilizo esse branquinho aqui, também é da marca Belia. E, gente, um segredinho que eu gosto bastante, que é afinar o pincel pra fazer a francesinha, tá? Eu afino bastante ele, deixo ele bem fininho, porque assim não borra tanto a unha e dá pra fazer uma francesinha bem fininha. Olhem só como ela fica bem fina. Eu gosto bastante, tem gente que gosta de passar no dedinho, né? Mas eu prefiro fazer assim, prefiro afinar o pincelzinho, né? Eu deixo sempre um pincel pra fazer a rendinha e um pincel normal no vidrinho do esmalte, que assim, quando eu quiser fazer a francesinha, eu pego o pincelzinho da francesinha e faço, tá? Olhem só, ela fica bem, bem fininha e não suja tanto a parte de fora da nossa unha. Meninas, vocês já clicaram no gostei, já deram seu joinha no vídeo. Vocês esqueçam, hein? Vão deixar pro final do vídeo e vão acabar esquecendo. E se vocês também tiverem grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, me ajudem na divulgação. Isso daí vai deixar a nossa família ainda maior, vai ajudar a crescer aqui o nosso canal. Eu agradeço muito a vocês e em breve eu farei um sorteio lá no Instagram pra vocês, tá? Depois eu comento aqui com vocês. Quando eu fizer, eu vou estar comentando aqui no canal com vocês, tá bom? Bem, aqui eu já tô finalizando as minhas francesinhas. Vou fazer agora no último dedo. E depois nós vamos aplicar a decoração. Pra decoração ficar mais rápido, eu vou utilizar o adesivo. Esse adesivo nós já fizemos aqui no canal. Não sei se vocês estão lembradas. E eu achei ele muito bonitinho pra poder aplicar nas unhas do pé. Eu achei esse amarelinho super fofo pra tá aplicando. E eu vou fazer o corte, né? Nas laterais que vocês sabem que eu gosto de fazer pra tirar o excesso. Da base. E vou estar aplicando no cantinho de dentro da minha unha. Seria de dentro ou seria de fora? De fora pra lá. É, de dentro da minha unha. Eu vou aplicar no cantinho de cá. Nesse cantinho aqui. Que fica pra fora e pra dentro ao mesmo tempo. Vocês me entenderam, né? Eu vou aplicar nesse canto aqui porque eu acho que nesse canto aqui vai ficar mais apresentável, tá meninas? Geralmente é bom a gente aplicar no outro cantinho. Nós chamamos de lado de fora. Porém, aqui, nessa decoração, eu vou estar fazendo desse ladinho aqui que eu acho que vai ficar melhor. Tá? Aí vai do seu olhômetro mesmo, né? A gente às vezes tem uma visão que vai ficar bom de um lado, não vai ficar do outro. Então, você escolhe o lado que melhor você acha que vai aparecer no seu pé, tá? Na sua unha, da sua cliente ou na sua unha. Então, você escolhe aí, você dá uma olhadinha. Tem aquele olho, aquela visão, né? Aquela visãozinha de raio-x que a gente tem lá no futuro. E vê em que lado vai ficar melhor a decoração aí. Eu dei uma lixadinha nas pontas pra tirar o excesso, né? Que fica. Por minha unha cortar ela curta, eu não gosto de unha do pé muito grande. Sobrou um pouquinho do adesivo, mas sem problema. Fica muito bonitinho assim mesmo, porque pegou a maior parte dele. E pra finalizar, eu vou estar passando o verniz, né? Que vocês sabem que eu uso de costume. Eu parei de usar extra brilho porque tava desgrudando muito da minha cutícula, o esmalte. Então, eu comecei a usar o verniz e tô gostando bastante. Vou tirar o excessozinho, passar um olhinho secante e já volto pra mostrar o resultado a vocês. E esse foi o resultado da nossa unha, da nossa decoração. Deixa aqui nos comentários que eu digo muito aí. Deixa o comentário aqui, se você gostou. Dê sua sugestão de vídeo também, que eu vou adorar. Desculpa a iluminação, porque aqui já anoiteceu. Quando eu comecei a gravar, tava clarinho, mas já tá mais escurinho agora. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ah, depois vai lá no Instagram em seguida, tá bom? Beijo! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti